Fala aí, galera! Como é que tá? Tudo bem? Tudo de boa? Tudo em cima? Hoje eu trouxe um convidado super especial aqui para vocês. Steve Kaufman. Ele fala vários idiomas. Um dos idiomas que ele fala também é português, também fala espanhol. É um cara que eu já conheço, eu acho que há mais de 10 anos, eu comecei a ver os vídeos dele na internet. Muito bacana. E se vocês gostam da metodologia que eu uso aqui também no canal, pode ter certeza que você vai gostar muito, mas muito mesmo, de tudo que Steve fala no canal dele. Até porque, galera, essa não é a única entrevista de Steve. Ele tem várias e várias entrevistas abordando vários assuntos. Então gostaria de agradecer. Steve, muito obrigado por estar aqui com a gente, colaborando com a sua experiência aprendendo o idioma. E eu tenho certeza que a galera vai aprender muito. Fala aí, Steve. O prazer é o meu. É o meu prazer. É o meu prazer. Vou confundir as línguas, porque foi muito tempo que não falo português. Sem problema. E com italiano, espanhol, é muito difícil não confundir essas línguas. Nossa, cara, é verdade. Italiano, espanhol, francês também, que você fala francês. Francês também. Mas francês é um pouco mais longe do português. Mas o espanhol, italiano, é mais fácil... É a complicação. Italiano, espanhol, português é quando dá a enrolada total na sua cabeça. É mais ou menos a mesma língua. Steve, deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu de você estar falando em português, você sabe italiano, italiano, espanhol e português, e você está falando em português e usar palavras do italiano com a certeza absoluta que é português? Não, sem certeza, sem certeza, sem certeza, mas quando estou falando, se faz muito tempo que não falo português, vou usar palavras do francês, francês não, mas do espanhol, italiano. Sim. Mas se vou falar mais, essa aparição de palavras não portuguesas vai diminuir. É verdade. Sim, é só quando vou mudar de uma língua a outra. Eu vejo que acontece uma coisa, Steve, a necessidade, aquela necessidade de você comunicar o que você está falando é tão grande que quando você está falando em outro idioma, seja português, quando você não consegue a palavra em português, você traz em qualquer outro idioma e você fala, é como tal palavra em tal idioma. Mas você fala que é aquilo, significa com outras palavras e isso, até que alguém do Brasil, ou do país que você está, vai dizer, ah, você se refere a tal palavra, e você, ah, é essa palavra. Sim, sim. Sabe? Por isso, para mim, a coisa mais importante na aprendizagem de idiomas, de línguas, é a compreensão. Então, se eu não entendo o que está dizendo o outro, é muito ruim. Mas se eu tenho dificuldades para expressar-me, isso não é tão importante. Se eu falo com erros, não é tão importante. Mas se eu não entendo, não compreendo o que diz o outro, isso é mais grave. Isso sim é mais complicado. A enrolada é maior. E eu vejo também aquela coisa, porque como nós, seres humanos, a comunicação é algo tão importante, como a gente está acostumado a falar o idioma da gente, quando você fala em outro idioma e não é entendido, porque até mesmo em seu idioma, você é canadense e você fala com outro canadense em inglês, e essa pessoa não entendeu o que você está falando, você... Como não está entendendo o que eu estou falando? Como assim? É estranho que você não seja entendido. Você falar alguma coisa que uma pessoa não entenda, no seu idioma já é estranho. Já é tipo, caramba, não estamos entendendo. E em outro idioma é até mais impressionante. Sim, sim. Seguro. Porque, para entender, é uma outra coisa, é a cultura. Se eu estou falando com outro canadense, eu tenho uma ideia, porque estamos, apartenemos à mesma cultura, mais ou menos eu sou o que vai dizer, mais ou menos, não? A mesma coisa entre brasileiros, porque o contexto cultural já sabe, não? Conhece. Então, pode antecipar o que vai dizer. Então, a compreensão é mais fácil. Para um estrangeiro é um pouco mais difícil, porque não estamos nesse contexto cultural. Por isso, também, precisamos de um vocabulário, um vocabulário passivo para compreender, não? Muitas, muitas palavras, para poder entender o que está dizendo. E por isso que o Ami gosta muito de escutar podcast. Oh, bacana. Você vai falar disso aí, daqui a pouco eu vou te fazer algumas perguntas. Porque a gente, as pessoas, não a gente, as pessoas falam com animidade. Isso é um contexto cultural, mais natural. Sim, uma pergunta, Steve, você já esteve no Brasil? Eu não tenho certeza se você já esteve no Brasil. Sim, sim, uma vez. Ok. Alguma coisa memorável sobre o Brasil assim que você, caramba, nunca vou esquecer desse detalhe do Brasil. Do brasileiro, da cultura, eu não sei. Algumas coisas, algumas coisas. Uma coisa assim que ficou marcada para você. Eu tinha uma impressão muito favorável, muito favorável. Em Iguaçu, é um espectáculo, não? Mas em Rio, também muito, muito linda. É uma cidade muito linda, muito hermosa. Mas a gente, as pessoas, as pessoas muito alegres, muito alegres. Esses choferes de táxi que falam muito, não? E rápido. O melhor professor de português, as taxistas do Rio, porque falam. Não precisa que eu dê algo, eles falam. Já falam. E na Copacabana, as pessoas bailam e cantam. É um ambiente muito, muito alegre. Sim. A gente fala assim que é um ambiente muito acolhedor também, né? Um ambiente muito acolhedor. É muito convidativo também, que faz você querer participar daquilo, né? É uma cultura que te abraça, né? E Steve, outra pergunta para você. Você quando começou a aprender português, você já sabia espanhol, italiano? Como é que foi essa transição aí para o português? O que foi mais difícil para você? Porque esse que você está falando agora do agente, vem do espanhol, né? Tipo, esse que você esquece do agente, vem do espanhol, né? Sim, sim, sim. Não, mudar do espanhol ao português foi mais difícil do que eu pensava. Ah, porque muita gente fala que é muito parecido, é muito igualzinho. Porque não é uma questão de, ok, em português se diz acho. Em espanhol não se diz acho, ok? Pensar acho, ok. Não é uma questão de algumas palavras. É uma questão de acostumar-se. Se acostumar, sim. Porque é difícil, é difícil. Tenho um hábito de falar espanhol. É confortável. E para mudar de ambiente, né? É difícil. Não é só uma questão de algumas palavras, algumas frases. Há algumas coisas em português gramaticais que não existem no espanhol. Poucas, mas existem. Há palavras. Mas 90% é o mesmo. E isso faz que é mais difícil. Claro, não separa tanto, né? Porque a tentação é de se quedar no espanhol e não tentar mudar no português. É verdade. É difícil. E uma pergunta, Steve, outra perguntinha aqui para você. Aprendendo tantos idiomas, você já fala 20 idiomas, está aprendendo mais idiomas agora também. Você é o cara que faz a maratona de idiomas, né? Aprendendo tantos, tantos idiomas. Você acha que uma pessoa nasce com talento para aprender o idioma? Ou você acredita que essa pessoa pode ser ensinada? Qualquer pessoa pode aprender ou tem gente que realmente tem muita mais facilidade para aprender o idioma? É possível que algumas pessoas tenham mais facilidade. Por algumas razões. Porque já tem a experiência. Que tem confiança. Uma pessoa que fala algumas línguas, o cérebro se mudou. É mais flexível. Sonidos. 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 Sonhos. Sonhos novos. É mais flexível. Mas acho que 90% é o mesmo. O processo é o mesmo. O mesmo. Ok. Ainda que existem pessoas que possam aprender mais rápido, não é o fator mais importante. O fator mais importante é a vontade da pessoa para aprender. E cada pessoa pode aprender. Algumas mais rápido. Algumas com melhor pronunciação. Algumas com vocabulário mais grande. Vai depender muito, né? Finalmente todos podem aprender. Steve, uma coisa que me chamou muita atenção em uma das suas entrevistas que eu vi recentemente é que você fala que o idioma não tem capítulos. Sim. Há coisas que parecem muito simples. Por exemplo, em inglês, a terceira pessoa é no presente, né? He goes. I go. You go. He goes. Sempre um S. Sempre. É uma regla muito simples, muito fácil. Cada pessoa, no Brasil, na França, que estuda inglês, sabe essa regla. E... How do you say? Sin embargo. Not sin embargo. How do you say? Nevertheless. Porém. 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 É uma das erros mais comuns. Sim. Então, as coisas básicas, as coisas simples, não são mais fáceis para aprender. Hum, ok. Entendi. E aí, talvez, coisas que aparecem mais difíceis, são mais fáceis. Então, a língua é uma... É como um todo, assim, você fala. Coisa integral. Não se pode aprender com o capítulo 1, capítulo 2, 3, coisas básicas, coisas menos básicas, mais avançadas. É verdade. É um total. Que eu falo, tipo, dependendo da experiência de cada pessoa, você vai aprender palavras diferentes. Você vai aprender coisas diferentes, né? Sim. Tipo, você vai no Brasil, você vai aprender certas palavras. Outra pessoa vai aprender outra. Algumas pessoas gostam da música, gostam da cozinha, gostam de história, gostam da política. E vão aprender as coisas, as palavras, as frases, que são importantes nesses contextos. Sim. E... Não é evidente que, não sei, que o sujo conjuntivo seja mais difícil que a terceira pessoa presente no inglês, por exemplo. Então, é uma... Necessitamos aprender tudo. Poco a pouco. Você acha que é possível você esquecer o idioma? Porque eu vejo muitas pessoas aprendendo vários idiomas e se preocupando muito de não praticar porque vai perder tudo. Tipo, cara, eu não posso parar de praticar porque eu vou perder tudo. Como... O que é que você acha sobre isso? Eu não sei. Eu não sei. Bom... Se eu não pratico, por exemplo, o português durante, não sei, muito tempo, vão falar menos bem. Ok. Mas, as palavras que têm aprendido, todas as coisas, a experiência com a língua que tem na cabeça, isso não se vai perder. É só uma questão de começar de novo. Sim. E basta. E não tem a preocupar-se. Na aprendizagem de línguas, a preocupação, qualquer preocupação é ruim. É ruim. Não se preocupe. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Porque é um factor negativo. Sim. Sim. Engraçado. Se falo, vou cometer erros. Então, basicamente, é possível você perder a prática, você fica um pouco... A expressão em português é ficar um pouco enferrujado, tipo rusty. Sim. E aí você volta a praticar e as palavras, o cérebro vai fazendo a mágica, né? Tipo, vai trazendo as palavras. Sim. É sempre muito agradável redescobrir. É descobrir de novo o idioma que tem estudiado há cinco anos. É sempre agradável. É verdade. Você falando nisso aí, eu tenho que voltar com o francês, cara. Eu tenho que voltar para aprender francês. Eu passei um tempo e, de fato, eu te falei que eu usei tua plataforma Link para aprender francês e eu lembro que, cara, eu amava muito a plataforma e deve estar ainda melhor a plataforma porque você falou que você sempre está melhorando, né? Já faz um tempo que você tem a plataforma. E eu gostava muito dos textos que você podia ir marcando as palavras que você já conhece. E vai, tipo, até chegar a um ponto que você vai ver um texto sem nenhuma palavra marcada que você não conhece. Você já conhece todas. Então é muito bacana isso. Se você puder ouvir a pronúncia das palavras também. Você clicar, você escuta. Isso aí faz tempo, cara. Imagina. Então agora deve ter até muito mais coisa, né? Próxima pergunta para você. Agora está melhorando. Sempre melhorando. Não, cara. Você não para. Você não para, Steve. Você nunca para. Nos últimos dez anos que eu te vejo na internet, você sempre está avançando, cara. Isso é muito bom. Eu não paro. Não paro. Mas é uma coisa interessante, que os conteúdos que eu tenho no link, os textos, as palavras salvadas, né? Tudo isso é um pouco como minha memória. É um hard disk, exterior hard disk drive. Você pode procurar de novo. Ok. Você vai colocando as palavras aí, né? E, Steve, nesse comentário que você fez aí de esquecer o idioma, que você volta a praticar e tal, como é que tem alguma coisa diferente quando você volta a praticar o idioma, a você começar a aprender o idioma? O que você faria diferente quando você volta a praticar o idioma? Digamos que já faz cinco anos que eu pratiquei espanhol. Eu quero voltar agora com espanhol. Tipo o meu caso agora com francês. Já faz um tempo que eu pratico francês. Mas eu vejo alguma coisa aqui, ali em francês. Mas se eu quisesse voltar agora, eu faria alguma coisa diferente de quando eu comecei? Ou mais ou menos a mesma coisa? Como seria? Eu acho que no link existem dois tipos de conteúdos. Existem as mini-histórias. Sim. Super bacana. Temos mini-histórias, 60 mini-histórias com muita repetição, com frases, com verbos mais comuns no... Em cada idioma. ...del idioma. Sim. E isso é para praticar, para praticar, para poder falar. E quando eu começo, começo com uma língua, um idioma, vou focar-me nessas mini-histórias. Vou escutar 30 vezes, 40 vezes, vou ler... Compreensão, compreensão, compreensão. Compreensão é um novo hábito. Isso é a concentração. Compreensão é uma concentração. Um. Chega um momento quando está já... Chato, não? Sim, já está tipo você fica entediado, você já fica já enche o saco você fica de saco cheio de repetição, muita repetição muito, muito, muito Então vá procurar, buscar coisas mais interessantes autênticas Então se eu vou agora para o português vou fazer os dois quando começo com o idioma, 90% 80, 90% sobre as minihistórias 10% nas coisas mais autênticas mais difíceis Agora para mim no português não é difícil para ler escutar o português, entendo tudo mas para praticar para refrescar vou fazer como 15% das minihistórias 85% das coisas mais como podcast do Globo Como um assunto variado sendo seu interesse interesse Sim, interesse Steve, tem uma perguntinha aqui para você sobre uma recomendação porque eu vejo o pessoal reclamando muito sobre encontrar pessoas na internet para conversar o pessoal fala muito todos os dias eu escuto é que eu não tenho ninguém para praticar qual é a recomendação que você dá para encontrar pessoas para praticar o idioma se você não está no país e antes de qualquer menção caso você mencione aplicativos como lidar com as pessoas que entram nesses aplicativos não para praticar o idioma senão para encontrar para estar dando em cima das pessoas eu já escutei muitos comentários de mulheres que não se sentem incômodas com aplicativos que tem vários aplicativos para você conhecer pessoas que praticam o idioma mas tem pessoas que ou seja, não tem como controlar quem está na plataforma então como algumas outras opções alternativas algumas outras coisas vou dizer algumas coisas existem websites onde você pode encontrar pessoas que podem pagar como italki 10 dólares 15 dólares uma hora isso é mais direto ou sites onde você pode trocar vou ensinar em inglês e você vai ensinar em português existe mas você não pode passar todo o dia falando na internet não é possível se uma pessoa mora no Brasil por exemplo está aprendendo o inglês ou o que seja não vai atingir um nível c2 óptimo nesse idioma não é possível porque porque para falar bem precisa falar muito se você tem no Rio no São Paulo amigos que falam inglês três vezes na semana vai falar cinco horas sim esse é muito muito imenso mas falar duas ou três vezes na semana através do link do internet não é muito é bem você pode fazê-lo por isso eu acredito que para falar realmente bem necessita falar muito e se você não tem essa ocasião essa oportunidade você tem que trabalhar a compreensão para que quando você tendria essa oportunidade você poderia profitar dessa oportunidade e muitas pessoas não só no Brasil ou outros países dizem eu tenho um bom nível de compreensão mas não posso falar mas eu sempre pergunto a você um audiolivro em inglês você entende tudo audiolivro no inglês las melodias não Maria Carla soap operas no Netflix você entende tudo não a maioria não não entende muito bem então você pode sempre trabalhar seu nível de compreensão e se você um dia tendria uma ocasião de falar muito com amigos viajando nos Estados Unidos o que seja então basicamente seria você seria em posição de aproveitar aproveitar isso ok Steve eu queria fazer uma atividade com você aqui bem rapidinho ok eu tenho curiosidade para saber algumas palavras em inglês e eu vou explicar o significado dessas palavras eu vou falar qual é a palavra eu gostaria que você me falasse qual é a palavra em inglês porque eu não sei qual é a palavra são palavras bem pontuais assim em português beleza então tem uma palavra que você fala para uma pessoa quando tem algo assim para dentro de você você não fala com ninguém sobre isso você guarda aquilo você guarda e você chega um momento que você fala tudo você tem aquele momento de despejar tudo em português a gente fala que você desabafa desabafar quando você quer tirar alguma coisa que está no seu peito entendeu tipo desabafo assim em inglês vocês têm alguma palavra para isso tipo cara você está desabafe fale 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 desabafe não sei exatamente o significado dessa palavra mas you know get it off your chest ah ok essa é isso get it off your chest caramba não tem um nossa get it off your chest em português tipo uma palavra você precisa você precisa isso é desabafar e a outra coisa Steve como é que eu falo em inglês uma pessoa que tem o mesmo nome que o meu existe um nome para isso ah você é meu digamos que meu nome é Steve eu sou Steve ah nós somos papapá não nada talvez exista eu se você lembrar não me lembro se você lembrar você avisa não é sinônimo ok porque não não sei você tem o mesmo nome não não mas existe existe não me lembro existe então em português pouquíssima gente conhece essa palavra mas se chama xará com x xará ah você é meu xará xará nós somos xará ou seja você é xará você tem o mesmo nome que o meu xará eu tenho visto isso mas não me lembro não me lembro mas a pessoa usa a pessoa sabe hey you have the same name as me sim 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 é tipo você encontrar uma palavra específica para cada coisa e a outra coisa é tipo esse exemplo que a gente está aqui conversando é bem extenso falar sobre idioma sobre aprendizagem algo que não tem fim e em português a gente fala que esse assunto dá muito pano para manga esse assunto dá muito pano para manga será que existiria algo assim em inglês tipo ah isso como dá é muito que falar sobre isso não tem como ser simplificado isso vai ser gigante ok em francês existe também descapou com o francês mas em inglês lots to chew on ah ok sem pano no pano chú chú com o mastigar 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 nossa ok é a mesma coisa então lots to chew on é a mesma coisa ok entendi e Steve falando em espanhol a gente pode passar para espanhol bem rapidinho aqui para fazer umas perguntas sim ok eu vivo em colombia neste momento e falo espanhol mais que todo aqui em colombia sim como rapete rapete de espanhol aqui porque me gusta como fazer esses cambios de idioma então me parece muito curioso porque eu aprendi espanhol como segundo idioma tu aprendi espanhol também nós não somos nativos de habla hispana então temos nossas opiniões sobre o espanhol e algo que me passa muito são as palavras que funcionam aqui em colombia mas não funcionam em outros países a gente não entende então uma das coisas que quando eu cheguei a argentina e intente utilizar e não funcionou foi que mais que mais que mais que mais que mais que mais que seria que mais que mais que mais que mais que mais que tal eu não sei que mais que tal que mais mas não tem sentido é muito raro então qualquer que é o espanhol como que que mais que mais que mais que mais que é normal e o outro é como sim para sim efectivamente me parece que o espanhol é um idioma onde a pronúncia não se muda muito sim mas as palavras como os modismos são os mesmos não é como o português de portugal português de brasil onde há um pouco mais grande diferença sim sim mas em cada país há um vocabulário de slang ou seja que varia muito de México de Argentina de Colombia de Chile o outro que diz é como que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo como que hubo como que que hubo que hubo que hubo que hubo que cuándo cuándo eu te digo pois em caso de que venha a Colombia para que sepa que é assim bom uma palavra que para que se diz em espanhol como para referir ao trabalho é camellar um verbo como camellar já has escuchado isso alguma vez? não nunca 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 camellar qual é e a outra é quando algo é de mala calidad se diz chiviado chiviado como chiviado chiviado como como ve ah esse é muito chiviado é como falso é como mala calidad como que está muito chiviado é como muito raro eu não esperava que eu ia saber porque isso é muito de cá é muito de cá então um vivendo aqui com muita inmersão não aprende como como decías como que estar em contacto sempre e fijarse nos detalhes do idioma sim há muitos brasileiros em colombia sim há um par há um par de brasileiros por aqui e a maioria aprende espanhol muito rápido ou há alguém que resiste que não aprende aprendem mas o que acontece com muitos brasileiros é que se armam grupos de brasileiros então se la passam entre amigos todos os imigrantes todos os países e sempre se movem em combas então é muito difícil entender um brasileiro que não tem relação com nenhum brasileiro é a pura gente de colômbia é muito difícil agora voltando aqui Steve português para a gente para a gente praticar um pouquinho mais aí então em um dos seus vídeos Steve eu vi que você fala sobre as três coisas mais importantes que você acha para aprender o idioma você fala sobre atitude tempo com o idioma e notar os detalhes você poderia falar rapidamente entre cada esses três pontos sim são três coisas atitude a voluntad que gosta o idioma que gosta do processo da aprendizagem que tem confiança que pode lograr não lograr conseguir éxito até sucesso até sucesso então atitude tempo é que para aprender o idioma necessita tempo não é como em três meses 20 minutinhos por dia tá bom 20 minutinhos por dia mais mais tem que tem que escutar é por isso que escutar é tão importante porque pode escutar trabalhando na casa tem tantos minutos de tempo morto no dia que pode usar para aprender idiomas e depois ler e depois falar então tempo tempo cada dia pelo menos ao menos uma hora uma hora cada dia e durante um ano um ano não é uma questão de algumas meses e a terceira coisa é como você diz dar-se conta sim se dá conta se dá conta perceber o que acontece no idioma porque você pode como eu tem escutado muitas coisas em português do Brasil sem me dar conta de que a gente em Brasil quer dizer nós é uma dúvida super comum tem notado muito então tem que tentar notar o que acontece no idioma a pronúncia a pronúncia a maneira que as palavras são usadas tem que notar isso não quer dizer que você pode falar corretamente porque vamos a continuar a fazer cometer os mesmos erros mas pouco a pouco vai avançando vai melhorar mas tem que notar se você não tem nota não tem nenhuma possibilidade para aprender então essas três coisas mais importantes eu gostei muito disso aí e é muito importante mesmo não é somente você ter aulas do idioma mas você saber como é que funciona o processo de aprendizagem do idioma que às vezes é tipo já estou fazendo aulas já estou tendo aulas de tal idioma mas você tem que entender porque aquilo que você falou tem que ter tempo para você absorver o conteúdo não é do dia para a noite que você vai conseguir isso então tem gente que não tem paciência tem gente que tipo já faz um mês que eu estou aprendendo não entendo nada não consigo falar é muito ruim eu não quero isso e o que você falou de depois que você aprende um idioma é mais fácil aprender outros idiomas porque sua cabeça é mais flexível é justamente por isso também não somente com idiomas mas com a ideia como é que funciona você sabe que demora um tempo você sabe que é constância e mais flexível com culturas diferentes também sim Steve deixa eu te perguntar uma coisa não sei se você lembra o momento exato que você falou ok agora eu vou aprender português foi tipo assim isso fez com que eu começasse a aprender português foi aí que eu me dei conta eu quero aprender português ok isso é interessante aqui no Vancouver temos estações de rádio com emissões em várias línguas e eu não sabia não entendi o português era o português do Portugal e eu tinha a impressão que o português sonhava como o ruso não ainda não é mais como sim porque portugueses comam não entendi nada e depois tinha um amigo brasileiro aqui e ele me invitava a party com seus amigos e eu pensava que com o espanhol poderia falar e entender e não entendi nada então eu decidi tenho que aprender o português cara eu gosto muito dessas histórias porque sempre tem esse momento chave sabe eu vejo muito assim tipo por que você aprender português aí a pessoa fala porque é o idioma bonito mas quando eu pergunto qual foi o momento exato que você se deu conta aí você vai resgata aquele momento como você fez agora com a pessoa conversando agora eu tenho que aprender o idioma porque eu quero me comunicar com essa pessoa é bem interessante isso bacana uma perguntinha aqui antes para entrar em umas perguntas rápidas ok Steve você sabendo vários idiomas que você sabe quando você tomou uma decisão de começar a aprender um próximo idioma essa decisão você faz de forma racional ou emocional e quando eu falo racional é tipo esse idioma eu já aprendi então esse tem semelhança com esse então e não racionalmente falando eu teria que começar com esse ou você tipo se deixa levar pelo que apareça na sua vida e você aprende idioma ok a aprendizagem de idiomas para mim é uma maneira de descobrir novas culturas então é uma questão de selecionar e também vou pensar as coisas como o coreano e perto ao japonês que já falo então vou tratar de aprender o coreano para conhecer e que também você tem curiosidade a cultura coreana coreana e também eu penso que bom ou aprendido tem aprendido línguas da ásia línguas romances línguas como espanhol português e tal e slavo ruso ucraniano agora quero saber mais sobre o medio oriente então decidi que vou aprender árabe persiano e turco então é um processo eu tenho 74 anos eu vou fazer o que me gosta não tem nenhuma obrigação para mim é muito interessante saber mais sobre distintos vários países culturas línguas isso é curioso é muito curioso muito curioso o fato eu para os amigos que nos olham aprender um idioma como em inglês no Brasil é o idioma mais importante uma vez que você tenha aprendido inglês como Felipe e o espanhol pode continuar aprender outros idiomas é muito muito tenho uma satisfação quando uma língua como o árabe ou o persiano que agora estou começando a entender os podcasts aprendendo falam em árabe sobre a situação eu nem me imagino entendendo alguma coisa em árabe nem uma palavra não sei nada cara teria que começar é muito bacana que você no nível que você está aprendendo tantos idiomas e a flexibilidade que você tem na sua mente é impressionante porque você já sabe já pode pegar muitas coisas de vários idiomas para montar o próximo idioma sabe então é muito bacana isso Steve algumas perguntas rápidas aqui para a gente finalizar beleza um livro em português que você gosta ou pode ser um autor também pode ser um livro um autor ok tenho um professor um especialista da ciência do cérebro agora não me lembro do seu nome mas tenho leído em português para melhorar meu nível de português porque me interessa o funcionamento do cérebro as emoções a aprendizagem e também tinha um professor um 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 Rubem Alves que tinha podcast sobre a aprendizagem gostava gostava muito de sua sabedoria 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 e de sua voz sim e ele é muito tranquilo né ele é muito tranquilo tem os CDs de Rubem Alves aqui na casa bacana eu imagino cara Rubem Alves eu gosto muito do conteúdo dele inclusive tem até material dele no meu canal uma leitura e eu recomendo para os estudantes também e uma coisa que me chama muita atenção dele assim é essa paz que ele tem falando assim essa tranquilidade que ele tem ele é uma pessoa muito sábia entendeu então você escuta o cara e você tipo fala mais fala mais fala mais fala mais é interessante algum filme ou seriado brasileiro que você gosta ou que você já assistiu que você recomendaria sim recentemente com a minha mulher temos olhado um filme como se tem tem lugar no Rio sobre mulheres que começam uma nightclub coisa mais linda coisa mais linda coisa mais linda chegou aqui a informação coisa mais linda coisa mais linda bacana e deixa eu perguntar outra coisinha aqui um podcast brasileiro que você goste ok português brasileiro bom o globo no São Paulo tem muitas muitas podcasts bom tem uma podcast sobre tem uma psicológica como se psicológico de psicologia sim é um tipo que bom que falava dos problemas as pessoas que 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 chamam eu tenho tenho problema com meu marido com meu caramba e caramba explica o que tem que fazer é muito interessante porque muito também entra na cultura a vida das pessoas porque a política não é a vida das pessoas mas essa 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 podcast era muito muito interessante poderia ser com qualquer um né tipo uma pessoa liga contando história pedindo ajuda e você nossa poderia ser eu nessa história então você se sente mais aí uma palavra que você uma palavra ou expressão que só é engraçado ou que você gosta em português uma palavra que só engraçada ou que você gosta muito dessa palavra em português gosto muito dessas palavras que existem em Brasil e não em Portugal como ruim bacana 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 ruim legal isso não existe em Portugal não é tem entendido essas palavras eu vejo que o pessoal tem muita curiosidade entre português do Brasil e Portugal tem tanto conteúdo na internet e a galera mas qual é a diferença entre português do Brasil e portugal português do Brasil e portugal português do Brasil e portugal e não são tantas diferenças fora o sotaque e algumas palavras que mudam entendeu porque às vezes eu estou lendo em português de Portugal e eu demoro um pouquinho para me dar a conta que é português de portugal lendo mas escutando na mesma hora você se dá conta mas não é uma coisa assim tão diferente de outro mundo não não são tão diferentes as pessoas que estão aprendendo português eu penso acho que tem que aprender os dois escutar os dois acostumar-se aos dois aos dois porque sim eu tenho escutado muitos podcasts do Portugal também e português do Brasil é uma questão de pronúncia e algumas questões da estrutura da língua das gramaticais coisas gramaticais mas 90% é o mesmo e se aproveita as pessoas que estão estudando português tem que aprender as palavras e as palavras são 95% as mesmas sim não é porque às vezes não é porque eu não quero aprender português do Brasil porque eu vou chegar no Portugal e não vão me entender nada eu falo cara tranquilo vão te entender é mais fácil que o brasileiro não entenda o português que o português não entender o brasileiro é mais fácil de entender o português do Brasil a gente vocaliza mais as palavras vocaliza porque os portugueses não pronunçam as vocales dizia que está assim como muito francês muito parecido com o francês que corta muitas coisas você vê uma coisa e a outra e quando você foi para o Brasil você lembra de alguma comida algum prato típico que você gostou muito do país ou aí no Canadá mesmo me lembro me lembro de uma ok havia tinha umas restaurantes tipo bufé internacional italiano português não sei mas japonês ainda era muito muito bom muito bom e nada churrasqueria rodízio rodízio era muito bom você foi no rodízio e também o café o melhor café foi no aeroporto de Iguaçu um café pequeno mas muito bom bacana bacana e sim perto de Iguaçu não me lembro do nome da cidade com a minha mulher comíamos lanchonete na rua na rua na rua na rua pequena pequena na rua fazia um quiosquezinho, um quiosque. Comida tailandesa com... What's it called? Caipirinha. Qual? Caipirinha, caipirinha. Caipirinha, caipirinha. Muita caipirinha e muito sudor. Suando? Ah, com calor. Comida picante também, imagina, né? Comida tailandesa, picante também. Com uma família, pequena, na rua. Steve, caramba, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, compartilhando esse tempo super importante. Muitas pessoas precisavam escutar tudo isso que a gente começou aqui, muitas dicas que você tem. Galera, vocês estão vendo esse vídeo aqui até o final, mostra sempre o compromisso de vocês. Todo mundo que sempre fica vendo o vídeo até o final, aprende muito mais. Veja aí na descrição desse vídeo, vou deixar a página de Steve também, com mais detalhes, com outras entrevistas, onde ele fala sobre tantas coisas. Cara, Steve, você tem tantas entrevistas, cara. Tanto material na internet que eu falo, veja todo esse material que tem na internet, veja todos os vídeos de Steve dos últimos 10 anos e você vai aprender a aprender idiomas pra sempre. E sem falar também que a sua personalidade é uma personalidade muito agradável. Isso ajuda muito pras pessoas a receberem a informação. Isso é muito bom. Então nada mais agradecer, Steve, que bom que você gostou do Brasil também. Parabéns pelo seu português também. E cara, a gente tá em contato aí. Muito obrigado. Muito prazer. De nada, de nada. Ok. Valeu. Ok. Até logo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.